Na noite de ontem, segunda-feira, 21 de março de 2022, aconteceu a quinta sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Na oportunidade, esteve presente o diretor do Departamento de Água e Esgoto do nosso município, Marcos Arcade Siqueira, após convocação da Casa Legislativa para responder indagações relacionadas à água de nosso município e fazer a entrega de documentos solicitados pela Casa. Logo após, foi realizada a apresentação de proposições por cada vereador com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram estes espaços foram João Batista, Carlos Eduardo Cadu, Luiz Carlos Barbosa, Delaine Cristina, Marcos Martins, Divino Rosa, Cristiana Pereira e o vereador Fábio Argulhão.